Como é que nós podemos descobrir a nossa missão? Eu acho que cada um de nós tem um papel e uma função, um papel e uma função a ser despenhado com a nossa existência. Como é que você percebe o que que você pode fazer de melhor? O que que você faz com alegria? E o que que você faz e que está modificando a você e as pessoas à sua volta? Qual é o seu propósito? O que é importante para você? Eu acredito que esse olhar para dentro, este sentar-se em silêncio, em meditação, nos faz acessar esse conhecimento que nos leva a tomar decisões sobre a nossa missão ou as nossas missões, porque acho que temos vários papéis e funções a desempenhar numa vida, não um só. Existe um princípio que nos leva, o princípio que eu espero que seja de fazer o bem e ao maior número de seres. E como que eu desempenho isto? Que arte que você pode desenvolver? Quais são suas aptidões? Como que você desenvolve sua vocação? Observe em profundidade, procure amigos, pessoas que possam auxiliar você a perceber o que você faz de melhor e como que você desenvolve esse melhor que está manifesto em você, como estimula para que cresça e que beneficie mais pessoas. O que você desenvolve sua vocação? 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 O que você desenvolve sua vocação?